Para debater as ideias do livro, nós chamamos agora aqui à mesa o professor Marcelo Nobel, que atualmente é reitor da Unicamp, é um especialista conhecido na área de ensino superior, além de ser um professor de altíssimo coturno, digamos assim, na área de física. O professor André Leme Fleury, que é professor do curso de Engenharia de Produção da Poli e Design da FAO. O professor Guilherme Ariplonski, que é vice-diretor do IEA. E o professor Carlos Brito, que chegará em breve, ele tinha um compromisso às duas horas na FAPESP, e ele virá dentro em breve, ele me avisou que chegaria mais ou menos, era um compromisso curto, e, portanto, ele chegaria mais ou menos perto das três horas da tarde, então ele já deve estar chegando. Eu passo, então, a palavra ao professor Marcelo, seguindo a tradição da universidade, que os professores de fora falam primeiro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. e fazer breves comentários. Eu vejo aqui que tem um público de altíssima qualidade, eu acho que vai ser mais interessante o debate e ouvir todo mundo do que ficar aqui falando. Eu vou fazer, vou me permitir fazer algo aqui que os nossos colegas que escreveram o livro não fizeram. mostrar o livro, fazer a propaganda, comprem, não é isso? Que é para comprar, deve ter aí na livraria e na USP. Vale a pena, eu tive a possibilidade, ainda não... não tinha o livro aqui fisicamente, mas eu tinha o PDF de uma versão talvez quase final, e realmente vale muito a pena por alguns motivos. Primeiro pela história, pela sua... para registrar o momento que é importante, contando o decreto, como aconteceu e tal, e depois um pouco as questões das crises de financiamento, o que acaba acontecendo e a situação que a gente, afinal, está vivendo hoje. Então, é realmente importante e vale muito a pena, porque são, em vários momentos, aparecem efetivamente diversas situações e coisas que a gente acaba pensando e é bom ver que alguém refletiu sobre esse assunto e acabou escrevendo esse livro. Outra questão que é importante, que, aliás, a gente já está discutindo no âmbito do CRUESP, é que, ano que vem, que não falta muito, são 40 anos desse decreto, e acho que valeria a pena as três universidades paulistas se unirem para fazer um evento de uma questão... 30 anos, estou ficando... Está certo, 30 anos... E, então, a gente precisa, acho que, se unir para explicar um pouco essa questão e a importância que isso tem. Mesmo com a situação que foi comentada aí, temos que rediscutir e recolocar diversas questões, mas é importante que a gente mostre a importância da autonomia para o desenvolvimento das três universidades públicas paulistas. E, finalmente, discutir e, talvez, até renovar. Muitos desses conceitos que aparecem, são rediscutidos e colocados aqui, aparecem com outra roupagem, outra visão nos tempos atuais. Por exemplo, o que foi também mencionado, e já consta no decreto de uma maneira muito clara, que é o que foi mencionado, que é a tal da accountability. Não tem uma palavra em português para isso, mas que as universidades precisam mostrar cada vez mais como usam os recursos, a maneira com que usam, e ter a transparência adequada para isso. Isso, em certos momentos, nas nossas universidades, não existia. Não existia absolutamente nada. Era muito mais, por um lado, muito mais fácil e mais tranquilo. Por outro lado, era a situação daquele momento. Eu vou contar uma breve crônica que aconteceu comigo. Na verdade, não comigo, com o meu pai. Não sei se todos sabem, mas meu pai foi professor da Unicamp. Ele, na verdade, o Zeferino Vaz, através do Pinote, foi lá buscar ele lá em Buenos Aires. Foi o Pinote lá, convidou meu pai para vir aqui, no momento que teve ali, na Argentina, um golpe militar. E a situação não estava muito boa, como todos sabem. E aí, meu pai veio aqui em julho para visitar a Unicamp, visitar Campinas e tal. E a proposta era por dois anos para ficar aqui. Em outubro, meu pai já veio aqui definitivamente, já viemos com ele, com a família e tal. Quando chegamos, já tinha uma casa alugada, um carro na garagem. E como foi isso? Tudo um cheque do Zeferino. Não tinha nenhum tipo de... E tem ali, depois que meu pai faleceu, eu via ali as cartas e tal. E era tudo assim. Era realmente uma situação que, hoje em dia, é completamente impensável, do ponto de vista institucional. E acabou acontecendo que tivemos a institucionalização das universidades e é muito recente. Aqui a USP é mais antiga, mas isso na Unicamp ocorreu a partir, basicamente, a partir de 1986, quando entrou o Paulo Renato na reitoria. Então, vejam que a Unicamp sequer tinha conselho universitário antes disso. É muito, muito recente. Aqui, a maioria aqui é da USP, mas a Unicamp, só para relembrar, 86 a 90 foi a gestão do Paulo Renato, depois de 90 a 94 foi o Vogt, 94 a 98 o Martins, e assim por diante. Então, vê, nesse momento, nessa transição que ocorreu a autonomia, nossas universidades, fora a USP, tanto a Unesp como a Unicamp, extremamente jovens, ainda completamente desorganizadas. E foi um passo muito importante para essa reorganização e atualização. Então, muitas vezes, quando hoje em dia a gente é questionado e se fala muito dessa questão dos gastos e de como é feito e de como é desenvolvido, é impressionante pensar, e aqui eu falo no caso da Unicamp, que é uma universidade que, vamos por aí, início dos anos 80, não tinha qualquer institucionalização, hoje está, como todos sabem, também entre as melhores da América Latina. Então, são feitos impressionantes. O que nós temos dificuldade de fazer, em geral, é comunicar isso de maneira adequada para a sociedade. A sociedade não se dá conta, o tempo todo, não consegue enxergar a magnitude desses feitos que a gente tem aqui. É impressionante, a gente tem esse problema efetivo, que é intrínseco nosso, mas que é de primeira necessidade, é melhorar a nossa comunicação com a sociedade para mostrar a importância da universidade pública. E de que maneira temos que fazer isso? Junto com essa tal da accountability, ou seja, mostrar, ter os dados de maneira mais transparente e de maneira mais adequada. Qual que é o problema e qual que é a questão que a gente enfrenta? E aqui volto a colocar um ponto que é mencionado e foi mencionado aqui na apresentação. O corporativismo. Não podemos seguir da maneira com que estamos seguindo. Por quê? Porque, em qualquer momento que você tem o mínimo de possibilidades de fazer planejamento, investimento e tal, o corporativismo faz com que haja uma greve, com que esse recurso seja repassado para salários, com que esse... Ou seja, o tempo todo essa discussão entre a comunidade interna decidindo o seu próprio futuro contra um planejamento que precisa ser efetivamente mais estratégico no sentido de levar as universidades a uma melhoria de qualidade, que é o que, afinal de contas, sempre buscamos. E essa falta de comunicação ou deficiência na comunicação que nós temos leva a outros fatores importantes, que é a constante... A constante... Perigo que nós temos de fazer com que a autonomia que parece ser um valor extremamente sólido e ele não é. O tempo todo está sendo desafiado. Nós temos aqui centenas de exemplos, talvez. Aqui, na USP, recentemente, vocês enfrentaram a situação aqui, professor Zago, da LESP, por exemplo, um deputado decidir, falar, olha, quero que tanto dinheiro vá para tal ação. isso é um problema para... Não, bom, fere completamente a questão da autonomia. Ou temos agora um caso que a gente está ainda discutindo e comentando, que é a questão de um outro deputado, da LESP, que propôs ali uma lei que não pode ser usado nenhum tipo de animal para ensino. Então, como você vai fazer, no caso da veterinária, por exemplo, ou seja, nenhum animal para nenhuma ação. Então, situações desse tipo que a gente está o tempo todo enfrentando no dia a dia das mais diversas formas. E o outro lado, que também já foi mencionado e que eu acho que temos, em alguns momentos, como foi mencionado pelo Drogovic, ser um pouco mais ousados no uso da autonomia. No sentido de propor modelos que sejam diferentes, que vão em direções diferentes, que proponham situações diferentes. Só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Na Unicamp, por exemplo, agora, próximo vestibular, nós estamos propondo a que a gente possa ir aos poucos desconstruindo o vestibular para ter diversas opções de ingresso. E aprovamos, talvez, até com relativa tranquilidade, que ganhadores de medalhas olímpicas científicas possam ingressar na universidade sem a necessidade de fazer vestibular. cada curso decidiu como fazer, de que maneira fazer, vamos ter um edital específico e uma boa parte das vagas acontecerá dessa maneira. Então, são maneiras que eu tenho certeza também que gerará provavelmente alguma ação jurídica, etc. Mas, se a gente não faz e aproveita da autonomia que temos para fazer esse tipo de situação, nunca vai acontecer. Então, esse é um pouco essa questão que nós temos por trás. Finalmente, então, o que está por trás desta situação é um pouco, não é novidade para ninguém, mas vale sempre a pena ressaltar. temos que aprimorar o próprio modelo de autonomia significativamente. Mas, não há dúvida que esse modelo de autonomia tem que estar sempre atrelado e, hoje, devo dizer que é bastante difícil e complicado, porque temos que também ter a coragem de mudar o nosso sistema de governança de uma maneira muito clara e efetiva, onde a gente tenha, sim, a presença mais efetiva da sociedade civil de uma maneira muito clara, controlada e que a gente consiga, de uma maneira muito cuidadosa, escapar desse nosso próprio sinuca que criamos com a questão do corporativismo. Então, não é simples fazer, mas é o desafio que temos daqui para frente para melhorar, aprimorar e, realmente, aproveitar o máximo da autonomia que temos. Obrigado. Eu gostaria de pedir ao professor Brito que ele venha se junte a nós, que ele também será um comentarista do trabalho. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Brito, já que ele também é de fora da USP. Passa para alguém antes da... Então, o professor André vai fazer as suas observações. Joia. Bom...